Salve, seres humanos que a gente tá falando aqui, é o Educoff E aqui é o Willerson Reis, e hoje estamos aqui com mais um vídeo, iniciando uma nova série Então galera, a gente vai fazer esse mapa aqui que se chama Iceberg E ele é de sobrevivência, e tem algumas coisinhas que tem que fazer nele, é óbvio né E ele é de gelo Sim, é um iceberg O nome do mapa é esse Eu já sei Então a gente vai começar aqui já, sem enrolar, sem enroladeira, porque a gente só faz o que eu falo lá no começo E aí não começa nada, e a gente tem que procurar aqui arvinhas e coisa pra fazer cobaltore Ai, sai de mim Você tá caindo aí, ó, é o gelo, tá congelando sua perna, rapaz Aham, é o gelo É o gelo Então, eu já vi uma arvinha ali, a gente subiu aqui em cima, vamos subir aqui de novo Só pro pessoal ver Mas não tem arvore em Iceberg Ah, eu vi um baú Tem baú ali, ó Sai Edu, sai da minha frente Sai Peguei Pegou o que? O que tinha nele? Rá Um helmet Nossa, tem que deixar eu pegar Eu sou bonito Por quê? Eu sou bonito Só porque eu sou pobre Ó, ali embaixo, Will Ali embaixo tem uma arvinha Ai, que furgado Só pra descer mais rápido na água Eu não sei onde Eu não lembro onde que é Mas tem uma arvinha aqui, ó Pera, deve ter uma baú aqui por perto Sempre tem Ali tem terra, Will Pra que que é terra? Ah, pra terra? Aterrar o quê? Você vai morrer e vai perder o capacete Nossa, é eu relar no gelo e ferrar com tudo, né? Sim Cadê a arvinha? Não, eu vi uma arvinha aqui, Will Nós vamos precisar de arvinha pra plantar e fazer madeira Ah, mas eu não consigo chegar lá Para de quebrar tudo Tá Pô, não pode quebrar, mano Quebrando? Cadê? Eu vi a arvinha aqui, ó Em algum lugar Aqui, arvinha Achei Nossa, tem uma terra aqui Eu vou pegar Não Ah, não dá pra pegar a terra Dá sim Não dá Não dá, não consegui Outra terra Estou ficando sem ar Estou ficando sem ar Acatei Catei a arvinha E catei o balde Um balde de maquina Sim, a gente precisa de cuba ou stone Sim, mas agora eu tenho que a arvinha Olha o que que a gente vai fazer No mapa, eu estou pedindo pra gente achar a Atlântica Só que a Atlântica está aqui, ó Eu não tenho o que achar Eu acho que ele é Vamos pular, então Vamos pular Não, a gente tem que pegar a ar Vamos lá Ah, eu queria testar Pegar a ar Vamos indo Vamos indo, rapaz Onde você está indo? Estou indo lá na cidade Quer água? Oh, e lá tem lava, cara Ah, o cara O player morreu ali Você viu o raio? Que play Ela não está no Hunger Games Oh Lá tem lava e pedra Mas não tem ar pra chegar lá Oi? Mas não tem ar pra chegar lá Eu acho Olha lá, eu estou vendo Nossa, cara Como você é sexo Andando na água Para de olhar pro Iamunda Você anda pulando até, ó E você também Eu acho E como tem aquele vidrinho ali Vai ficar com ar ali, ó Dentro do vidrinho Eu acho Aqui debaixo não dá pra ver nada Volto pra cima É, provavelmente vai ter ar A gente tem que ser ninja Cuidado pra não cair e morrer Tá Vai, pula, pula Estou pulando Estou pulando Não, pra mim pular Eu quero chegar lá Estou chegando Estou chegando, rapaz Olha isso Cheguei Ah, aqui tem ar Ó Tem uns lugarzinhos que tem ar Tem mesmo Aí, ó Aí sim, hein Ai Eu ia muito ruim Eu paro de cair Ó, elevador Que foda, mano Tá, calma aí Vamos analisar aqui, We Calma aí Devagar, devagar Eu não sou acelerado Ó, vamos entre casinha primeiro Tá Vamos nessa casinha aqui, ó Primeiro Pula Casinha Nessa aqui, ó Que eu tô indo Ai, cara Tô ficando sem ar Falei pra você vir comigo Não acelerar Aqui a porta Eu não sou acelerado Catei 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 Cacobinho Catei Catei Oi, por que você catou? Devolve Volta Devolve Por quê? Devolve Porque é meu Não é, seu É meu Devolve Eu gosto de fungo Oi, dá pra subir aqui Eu vou deixar sem ar Tem mais casinha aqui, Edu Tá, mas devolve Que a gente vai ter que fazer trigo Mas eu não peguei melancia Mas tem que fazer tudo Edu, eu peguei fungo do nether Pra que serve fungo do nether? Ah, lá tem outra cidade ali Ui, tem outra cidade Mano, eu acho que é a mesma Porque é Atlante só Ah, tô sem ar Ai, meu Deus Um tanto de ovo Catei Eu tenho ovo de tudo quanto é bicho Aqui É, encantar É, invocar a galinha Ó onde que eu tô, Edu Ó Aqui, ó Que massa Em cima das casinhas tem ar Sim, porque A casa não pode ficar com ar Sem ar dentro Entendeu? Daí tem Em cima da casinha Bate na mãe Ela não joga Vai lá agora Uma coisa assim, ó Na cara dela Assim, ó Tá Pra ver que ela vai falar pra você Arrepenta eu Não pode deixar a porta aberta Aí eu vou lá e falo Headshot Aí eu vou fazer um negocinho aqui, ó Que eu esqueci de fazer no começo Vou colocar no modo fácil Pro mapa page Só que eu coloquei no modo pacífico Porque tinha um creeper Que não deixava ela fazer a intro Tem ela lá na frente Lá no iceberg É, sorte que eu avisei Avisou Ui, sempre morre pro creeper Ui, você não tá cantando as coisas boas não, né? Tô Pode devolver Por quê? Porque é pra mim, tá? Ai Ah, então anda Como que eu vou andar debaixo d'água? Eu tô aqui dentro? Ah, ó Você não anda Você nada E eu não vou pegar nada? Não Você vai me ajudar só Nossa, tem arvinha aqui, ó Tô cheio de ovo aqui Não tem terra Onde tem terra? Só lá embaixo que tem terra Galinha, ovelha, porco Vaca Peraí, rapidinho Voltei Vamos Edu, eu não posso pegar nada, então Não Não, aqui do meu Aí, ó A gente deu um empulso Aham, deu um empulso Você vai ver que eu vou dar um empulso Daqui a pouco Mas foi um empulso, rapaz Como é que tem que ir? Eu sou muito fusão, cara Cadê? Não Tem mais Ah, o I catou tudo das casinhas Agora eu não sei o que é pra catar Eu não catei por nada Não quer essa bicha fofa Aí, ó Tem um negócio Ah, tem um negócio aqui Não tem nada Miserável Eu não fui Cadê você, o I? Trai você Pegando o ar Você entrou em todas as casinhas, né? Não entrei Eu peguei ovo Tem um cana-de-açúcar É isso mesmo Eles são pobres São pobres mesmo? Sai da frente Eu sou sem educação Sai da frente Aqui, eu tenho um cacto Nossa, muita areia Eu vou pegar o cacto pra você Tá A gente tem que fazer um geladinho de combustão ainda Eu aprendi com o Luiz Na verdade eu só sabia fazer Só que eu não Não sabia o nome do negócio Pra mim era pra fazer pedra Ô Edu, eu tô vendo você pulando dentro da casa Eu não tô pulando Eu tô vendo você pulando dentro da casa Eu tô aqui fora Mas eu devia ser pulando lá dentro Então eu sou puladeiro Ó, o Luiz deixou a porta aberta Seu mal educado É mal educado nada Os carinhas nem atendem eu E eu que sou mal educado Seu mal educado É mal educado mesmo Você deixou a porta do cara aberta Cadê você? Se você fosse um testemunho de Jeová Se você batesse na porta do cara O cara não te entendesse Você ia deixar a porta dele aberta? Ih Cara, você é testemunho de Jeová Você é chato Você não tá entendendo Verdade Aqueles caras que vem Sabe de manhãzinha Quando você tá dormindo É, só pra... Só pra te acordar Não, aí você acha A coisa importante Ah, então Vamos falar aqui Um pouco da palavra Um pouco da palavra É, isso mesmo que eu falei Vai, vai, vai Vai, vai Ó, tô em outra casinha aqui Ai, eu não consigo passar daqui Edu Tô voltando Achei lava e água Eu vou catar tudo também Pronto Só fazer agora o girador Vou pegar lava também Porque eu sou laveiro Lembrando que a gente tem que fazer Um portal do Nether também Pra gente ir lá pro inferno Porque... Ai, tem outra casa aqui Mas somos... Tem nada Ai, né Porque o Edu passou por aqui Coitado Vamos subir, Ui A gente tem que subir Era, nós andamos dentro Desse bagulho Desse bagulho Aqui, ó Essas casinhas de... De vidro Ai, meu ar tá acabando Ai, que me falta o ar Nossa, eu não falei isso Eu não tenho comida, Ui A gente precisa fazer comida Vamos subir lá pra baixo Vamos subir Ai Edu, eu tô caindo Tô sendo ninja assim, ó É, eu caí também Olha onde que eu já tô Tô ninja Tá de hacks Tá caguetando os outros aí, ó Não pode caguetar aí, ó Porque senão eu vou lá pra minha mãe O quê? Ai, Edu, não chega Vai, eu caí Ah, ui, eu caí Morreu? Não, mas eu caí e voltei lá pra baixo Ah, eu não olhava Sobe, sobe, sobe você Eu subi, né? Subiu? Pra onde que é? Ah, pra trás Eu tô sem ar, eu tô sem ar E eu vou pegar um ar aqui, ó Um ar boladão Já vou Ar bolado Já vou Subir de novo Tô quase Tô quase, rapaz Tô quase Tô vendo o despertadinho, Edu Vem que vê Não Quatro já Inertia infinita Pronto O que é aquele negócio ali? Olha eu Tô vendo o despertadinho Cadê você? Tá vendo eu? Tô, você tá vendo eu Você, hã? Tá vendo eu Aí, cheguei Tô vendo o despertadinho aqui Na verdade Tá parecendo sabe o quê? Ah É a espada de Star Wars Não, cara Lá meu ki subindo Seu ki subindo É Vamos lá pro iceberg Titanic Titanic Meu poder de luta é tão alto Que tem cinco ki, ó Meu Deus O quê? A água tá gelada demais hoje Mas tá no gelo Tem Preda Mano Mano Edu Senhora Olha aqui, negócio importante Olha aqui Sai Isso, valeu Vai te ajudar, cara Meu live tá acabando Se eu morrer Nós vamos ter que refazer Esse Arthur de novo Não, não, não Não, não Fiquendo no mordo Hightcore E eu quero ver O que ele vai fazer Ele vai fazer tudo sozinho Não Ele vai fazer tudo sozinho, gente Eu vou ficar quietinho na minha então Porque eu não posso nem te bater É óbvio É que eu gosto de PVP Então vai pro qualquer game Não Então fica quietinho Pra que esse aqui tem raio E tem você pra me matar Se você me matar Você vai ter que fazer o vídeo sozinho Eu te abandono Eu vou tacar cacto na sua cara Senão eu não ficar quieto Daí você vai ter que ir lá em barca Tá o cacto Porque eu vou ter que fazer Esse negócio com o cacto Que negócio Sopa pra nós Pra que sopa? Pra tirar x1? Ôi, cata as terras Que tá debaixo da água lá Rápido, rápido Ah não, é difícil Rápido, rápido 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 Vou fazer uma metadez aqui agora Cadê? Você tem que ver onde tá a terra primeiro Não pode sair quebrando aqui, né, louco? Eu já achei ela Ah tá Ah Ah, vou quebrar aqui tudo Nossa, escorrega esse gelo Ah, vaca O gelo escorrega Sim Não, mentira sua Você tá mentindo pra mim Peguei uma terra, Edu Peguei Pegou Traz aqui, rápido Rápido Por que rápido? Porque eu preciso de rápido terra Por que eu tenho que correr? Edu, cadê você? Tô aqui, iceberg Agora eu vou A sua busca Pra mim conseguir fazer Por quê? Por que eu não sei o que é pra fazer com isso aqui Coloca terra em cima do gelo Pronto Agora eu tenho que plantar e esperar Porque a gente não tem farinha de osso Mas Tem lava Vamos tacar lava Tira que tacar lava Você vai derreter Funciona, ô Tenta Por que você acha que a Que a Planta cresce? Por causa do sol Assim, ó E fertiliza Porque ela faz a fotossíntese Você lembra? Você estudou? Já sei É só eu quebrar ali Então, ó Não Ui, devolve Coloca o gelo de novo Não tem gelo Então arruma Não tem Arruma Não dá A gente vai ter que Vou quebrar esse baú pra mim Coloca o baú aqui na frente Ai, quebrei sem querer Meu negócio Arruma 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 Vou arrumar, Edu Quebrou o negócio aí, ó O baú não quebra O baú é horrível Quebrou Vou lá pegar ele Peguei Quebrou? Que não tinha quebrado não Coloca aqui em cima Que não vai guardar nossas coisas Ah, eu coloquei ele de volta No mesmo lugar Não 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 Cara, eu estou veloso Cadê você? Ah, cara Eu não sou a bu Pera, Edu Eu vou quebrar aqui, ó Com a minha mão super potente Você vai ficar sem ar Quebra, quebra, quebra Olha a minha buzinha, gente Ó Ó Ó Vai descendo na buzinha Ai, bugou Bugou meu negócio E Aê Bugou meu negócio Então Então Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim É pra Ah Idiota Idiota Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Já está grande demais E E é isso, galera O Wii me matou Então Eu vou matar ele No próximo vídeo Tchau, galera Beijo